Lincoln Falcão O que eu faço é pegar assim meu boné e virar pra trás Uma das perguntas mais incríveis que existe, certo? Incrível no sentido que ele adicionou elementos na pergunta Porque é uma pergunta repetida assim Frequentemente Frequentemente, toda hora faz essa pergunta Ele falou assim, a gente tem aquele vídeo do Olho Barato do Rai Lopes Vocês lembram desse vídeo? Esse vídeo aqui, aponta pra cima, eu vou botar o card Esse vídeo aqui? Ah lá, naquele vídeo ali do Rubinho Galuxa Assim ó, Lincoln Falcão Falando em lubrificante Motor 4 km precisa colocar óleo mais grosso? Se afirmativo Em um câmbio ou diferencial Precisaria também? Olha que pergunta Antes de explicar, eu vou dizer que os dois não Não, não precisa E por que tem um certo jornalista aí Que solta cada pérola Que ele falou que óleo com 100 mil quilômetros Tem que botar um óleo específico Que tem um aditivo a XAMS X Por que eu tô falando disso? Porque ele fala que óleo Que aditivo não se coloca em nada Certo? Mas esse óleo de 100 mil quilômetros Ele fala que coloca Não bate, a ideia dele não bate Beleu? Aham Aí, e outra? 100 mil quilômetros É alto quilômetros? É alto quilômetros? Então só gasolina, né? E nem pra motora gasolina hoje em dia 100 mil quilômetros é alto quilômetros É... Um carro bem cuidado hoje Ele roda 400 mil 500 mil Então aqui, o motor 4 quilômetros Precisa colocar óleo mais grosso? Não 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 Que é um diferencial muito menos Não Mas tem que trocar Sim A manutenção Ela tem que ser feita Periodicamente dentro da especificação O óleo No caso do óleo do motor Vamos falar aqui O carro ele nasce E morre Usando a mesma especificação Não existe essa coisa de Porque veja bem As galerias internas do motor Ela é dimensionada Pra bombear um óleo 30 Por exemplo Porque 5W 30 5W Partida frio 30 funcionamento Então as galerias Onde o óleo circula É dimensionada Pra bombear um óleo 30 Se você colocar um óleo 5, 40 Por exemplo Mais grosso O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar forçado Você vai forçar todo o sistema Então existe um exemplo De prática Que eu uso em todos os treinamentos O Gol 16 V Que queimou Por quê? Queimou Queimou Porque a Volkswagen lançou o carro 16 V E tal Pra usar um óleo 5W 40 Então ela estaria migrando De um óleo mineral Já pra uns 5, 40 Que de 20 reais Custava 60 E aí aquele negócio Tá O que que aconteceu? As pessoas começaram a botar 15, 40 Mineral O 20, 50 O que que acontece? Voltando aqui do 5, 30 Para o 5, 40 Quando você põe um óleo mais grosso 5, 40 15, 40 10, 40 O funcionamento é 40 Não é 30 O óleo vai trabalhar forçado Então O ciclo que o óleo faz Sai do cárter Sobe O óleo 5, vai lá nas válvulas E volta pro cárter Ele gasta Vamos supor que o óleo 30 Uma fração Vamos colocar lá 30 segundos O 40 Ele vai gastar 40 segundos 50 segundos Esse óleo Ele vai andar mais rápido Ele vai aquecer Ele vai chegar lá em cima Ele vai ter uma película menor Do que o 30 Porque a troca de calor Vai ser ineficiente Você vai perceber Que o carro vai consumir O carro vai aquecer O óleo vai queimar Vai efeitar Vai chegar lá no cárter Não dá tempo dele esfriar E ele vai ficar No meio do caminho Ele já está morto Devido ao atrito das galerias Eu já falei isso na live É Eu falei Quando o motor folga O que folga É a parte rotativa do motor Isso Pistão, anel, bronzina Virebrequim As galerias de bloco cabeçote Continuam na mesma espessura original Você vai meter o óleo mais grosso ali Entendeu? Força a bomba Força a bomba Então assim Você fazendo uma lubrificação correta Porque também o motor Como tudo na vida Existe um tempo de vida útil Chega um momento Que ele vai começar a desgastar Mas você trocar A viscosidade do óleo Você vai prejudicar o motor Muito mais Do que você manter A viscosidade Então assim Se você manter a viscosidade correta Esse desgaste de consumo de óleo Ou qualquer coisa assim Ele praticamente não vai acontecer Ele vai acontecer Que o desgaste natural Que você vai ter que parar E fazer o motor Sem citar nomes Sem citar nomes Por que algumas marcas Até conceituadas Lançaram óleo alta quilometragem Então 5W60 no motor No motor com mais de 100 mil quilômetros O motor ainda está novo Já passou a montar o RIT 5W60 no motor 3.0 É 1.3.0 3 cilindros turbo Tchau Então assim Ainda existe esse óleo disponível no mercado E o mercado faz meio que uma confusão Na cabeça do consumidor A questão é que quando esse óleo foi lançado Vamos dizer que foi há 20 anos atrás Ainda existia motores que permitiam uma folga Por exemplo a EVM No manual dela mesmo Vinha lá 10.40 15.40 20.40 50 Então assim Ele até tinha folga Para trabalhar isso Hoje não existe isso Se você pegar 2006 para cá Motor ZTEC Primeiro da Ford É 5.30 e pronto Hoje é 5.20 É Honda 0.20 Como você vai botar um óleo desse no 0.20 Ele está indo para 0.16 O negócio Então vamos dizer assim Como regra geral Não se muda a viscosidade do óleo do carro De começo ao fim Essa é a questão do óleo que você falou aí Que existem produtos que são construídos Direcionados para veículos com mais quilometragem Mas a viscosidade Ela não é alterada Ela é mantida A mesma O que ele recebe lá É um condicionador de selo Revitalizador Para poder fazer um tratamento De revitalizar o selo Para não rachar Não fincar Não bazar Mas a viscosidade deveria continuar a mesma Sim É a mesma 5.30 5.30 10.40 10.40 5.40 5.40 E assim por diante Show de bola E no câmbio é a mesma coisa Câmbio diferencial É totalmente equivocada Essa informação Do mesmo jornalista Que o óleo de câmbio manual não se troca Não Calma o surdo Não existe A duvida que ele falou Eu estou escutando ele falando aí E a nossa resposta foi a mesma Não se troca o óleo do câmbio manual Do seu carro Aliás De carro nenhum Viu ele falando Então Eu estou mexendo em câmbio ali E agora De oficina Graças a Deus Nós temos 21 anos De Toyota Rapaz De 21 anos Mais de Toyota Mais Depois eu trabalhava Eu devo ter uns 35 anos de profissão Mais ou menos Desde a época do Do posto Da borracharia Do lavador Certo Todas as vezes que eu vi Problemas de câmbio O óleo de câmbio Trocado Eu nunca vi Óleo câmbio de aberto Com troca periódica 50 mil quilômetros É 50 mil O cara não faz Não faz E é a mesma É o mesmo 50 mil É o mesmo paradigma Que agora está sendo quebrado Do que a transmissão automática Agora está sendo quebrado O CVT por exemplo Com 30 mil Está queimado o óleo Então assim Veja bem Relatos de vários clientes Que a gente tem Graças a Deus Muito bem Com os óleo de transmissão da réptica O cliente Depois que ele trocou o óleo Ele se conscientizou Do tanto de combustível Que ele gastou Porque o câmbio fica pesado O óleo não vai O óleo não lubrifica O óleo não solta o motor Para andar Fica travado E ele fica acelerando o negócio Não vai Queima O óleo não desenvolve Trocou o óleo O carro mudou Entendeu? Tem um áudio do outro Sabe com o que? Um cliente de um Gorola Falou a mesma coisa Um áudio de um cliente Você falou a mesma coisa O que o Rogério está falando aqui Quem fala a verdade Não precisa lembrar Nada podeis contra a verdade A não ser contra a verdade A verdade o libertará O libertará Acabou O que o Rogério está falando